Boa noite a todos, hoje aqui eu vim falar sobre uma coisa que está acontecendo no mundo das Mapers BR Infelizmente começou uma tretinha, uma briguinha lá de moçoiva, de gente retardada mesmo Já falo bem assim mesmo, porque eu estou decepcionado literalmente com as Mapers brasileiras Primeira coisa, uma coisa que eu queria dizer, vocês lembram do Daniel Maper? A maior Maper do mundo, conhecida por todas as Mapers, o cara que deu origem praticamente às Mapers Hein? Se lembra do Daniel Maper? Com certeza deve lembrar, eu mesmo conheci as Mapers por causa dele, comecei a amar as Mapers por causa dele Infelizmente ele está entre nós, não, infelizmente o canal dele acabou por causa de haters, de briguinhas, de criancice De pessoas que não ficam aí, com esse negócio de intolerância, intolerância, intolerância E acabaram com o canal dele, ficavam satisfeitos? Não né, aí depois ficavam chorando né, depois o canal dele acabou, depois o canal dele acabou Ficou chorando né, sentiu falta E é o que está acontecendo aqui no Brasil, também com o mundo das Mapers O que aconteceu lá com o Paribabó, a maior Maper BR que existiu O Paribabó é um orgulho de uma Maper, realmente, a melhor Era a minha favorita Continua sendo né, mas agora que eu estou dizendo dele, minha favorita Maper favorita agora é a Brasil Rue Rue Maper O Paribabó também é o Ultramaper excelente Infelizmente o Paribabó também teve que terminar seu trabalho por causa desse estudo Mas ele ainda foi por causa de uma coisa pessoal dele Por causa desse estudo dele É uma coisa que todo mundo passa mesmo na vida Mas, mesmo assim Mesmo o Paribabó com toda aquela qualidade de vídeo que ele fazia Tinha gente lá que criticava Ele tinha né Criticava, mas fazia melhor porque ele não faz Mas, enfim né, infelizmente o Paribabó morreu E aí o que acontece? Ficou essa vergonha que as Mapers estão agora Ficou essa vergonha A vergonha mesmo As Mapers BR são uma verdadeira vergonha O que está acontecendo é meio que uma cruzada assim Eu nem entendi direito essa briga Para você ver a criancice de briga que é A criancice eu nem consegui entender Eu vi todos os vídeos Vi vídeo do cara que está lá do lado Lá, sei lá, o Kaiser Ah, não sei o nome do cara lá Mas, o cara lá Que fica fazendo vídeo lá do Metro SP Contra os caras As Mapers BR As falsas Mapers BR As falsas Porque são falsas Ficou aí com essa palhaçada Que estão destruindo a imagem Das Mapers aqui Uma imagem Que a Paribabó Lutou tanto para construir Não só ela Como a Brasil O Rui Rui Mapers E a Feb Brasil E agora também o Gordo Mapers Que também é o outro Mapers Que é muito bom também Que eu gosto muito O Gordo Mapers e a Brasil Rui Rui Mapers São os que eu mais gosto Até agora Também gosto muito do trabalho da Feb Brasil Realmente É porque o Gordo Mapers e a Brasil Rui Mapers São mais para o futuro Eu gosto mais de vídeos assim Mesmo assim A Feb Brasil também É uma excelente Mapers Enfim O que eu quero dizer É que assim Tirando Tirando a Tarei Babó Tirando o Gordo Mapers A Feb Brasil E a Brasil Rui Rui Mapers Fora esses Eu não tenho nada a dizer Então de parabéns Excelente Vocês sim Representam as Mapers BR Vocês são Mapers Que lutam e trabalham Muito Que tem ótimas qualidades Esse vídeo E que fazem um bom trabalho Excelente Vocês estão de parabéns Mas agora Essa palhaçada aí De São Caetano Boy E esse seguidorezinho De merda dele Que estão fazendo parte Dessa cruzada lá Contra o cara São tudo Mapers Falsas Mapers Falsas Olha Olha o nível da briga A briga é Porque os caras estão falando Que esse cara O Metro SP Ele Não é uma Maper de verdade E eles são E eles são Esses são Caetano E Ball Que é o cérebro de tudo Que é o que Começou essa cruzadinha Aí com outro cara Ele não tem nem 10 vídeos No canal dele E os únicos vídeos Lá que tem São todos péssimos Com uma péssima qualidade E o outro lá Nem vídeo No canal 3 Só tem um vídeo Que é feito ainda Com essa tretinha Não é porque Ele está do lado Do São Caetano Bom lá Ele Ele é uma Maper Verdadeira Ele é uma Maper Original Agora o cara lá Que faz Fez um vídeo Lá de um mês Para os caras Eu não é uma Maper Verdadeira Não sei lá O que aconteceu Essa 3 Metro SP Também me desculpa Cara Você Também Cara Sinceramente Cara Por que você Foi fazer Aquele negócio Falando Que a parede A bola Tinha sido Hackeada Mano Pelo amor de Deus Sério Apaga aquilo Apaga aquilo Que é vergonhoso Que você fez Também Eu não estou Do lado De ninguém Só que assim Eu estou Mais com raiva Ainda Dessas Maper Br Faltas As Maper Br Faltas Porque Elas foram criando Uma tretinha E Falando pro cara Não é Falando assim Ah Você não é uma Maper Mas ele também Não é uma Maper Ele é uma bosta No Youtube Ele é Eles são Uma vergonha Do Youtube E eu não quero Que esses bostas Estraguem as Mapers As Mapers As Mapers Olha lá As Mapers Lá fora Cara As Mapers Gringas Estão de parabéns As Mapers Gringas Elas trazem Conteúdos Excelentes Com uma excelente Qualidade Elas trazem Conteúdos Com história Com estudo Cara Elas trazem Um excelente Trabalho Mesmo As Mapers Cara Elas revolucionam Muita coisa Trazem muita educação Com geopolítica Muitas coisas As Mapers Ensinam Não essa palhaçada Elas ensinam Nessas Mapers Verdadeiras E não essas Tontices Que ficam criando Agora Nessas Tontices Sabe E sinceramente Vai Para aquele lugar Sério Estou decepcionado Mesmo Com as Mapers Falsas É mais uma coisa Que eu tanto gosto Eu gosto muito Das Mapers E é mais uma coisa Que esse polvinho Nojento Estão acabando Estão destruindo Mais uma coisa Eu não quero Que as Mapers Sejam destruídas Mas infelizmente Mais um Esse polvinho Nojento Da internet Estão destruindo A Mapers Estão abusando Do nome Delas Eu estou cansado O YouTube Já está virando Uma palhaçada Por causa Dessas Tontices Aí Sabe Essas Tontices Aí todas E aí As Mapers São as únicas Coisas Ainda Que eu falo São as únicas Coisas Ainda Que se salvam Mas Mais uma vez Estou estragando Estão De parabéns Vocês Que estão Estragando As Mapers Fiquem Orgulhosos Tá Porque Um tempo As Mapers Também É mais uma coisa Que provavelmente Vai acabar Graças a vocês Seus lixos Vocês são Lixos Uma porcaria Ficou criando Tretinha Com o cara Mano Só não Para com isso Para Tá vergonhoso Só tenho Isso Pra falar É uma Tretinha Ridícula Uma palhaçada Que estão Fazendo Vai acontecer Igual Daniel Meiper Vai acontecer Vai ficar Com esse negócio Hate 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 Aí O Brasil E o Goi No Meiper Infelizmente Vão acabar Com seu trabalho Eles Que tem Uma qualidade Excelente Trabalho Vão acabar Por causa Desses Hater Zinhos Intiotas Infelizmente Não quero Que aconteça Aqui Na Cosme 2x Originais As Verdadeiras Com o que Aconteceu Com o Daniel Meio Eu Não Quero Eu Já fiquei Triste Com a Perca Da Pare Bobol Infelizmente Existe Ter Zinhos Invite Cair Luto Pelo Que Aconteceu Com a Pare Bobol Que Tanto Lutou Pelo Nome Dos Mapers Aqui Do BR Em vez De Cair Indiruto Sabe Faz Essas Palhaçadas Palhaçadas Os Caras Nem Postam Vídeo Ficou Postando Os Vídeos Quase Treta Tudo Isso Para Ganhar Visualização Tudo Isso Para Ganhar Visualização Até Onde Vai Uma Pessoa Para Ganhar Visualização É Incrível Realmente Cara Eu Não Falou Nada Sinceramente Dá Vergonha Dá Vergonha Dessas Pessoas Bem Eu Vou Acabar Daqui A pouco Meu Vídeo Aqui Eu Só Vou Fazer Mais Um Pedido Aqui Gordo Maper Eu Deixar 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 Igual A B E Brasil Não Tenho Nades Dese Até Agora Eu Não Vi Ela Envolvida Com Nada Dit Isso Tambor Uma Maper Que Admiro Enfim É Só Isso Que Eu Peço Para Vocês Três Agora As Transcrição e Legendas Pedro Negri